Chegamos, é isso aí, estamos de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez juntos, ainda que separados. Eu aqui e você aí, vamos aprender matemática do jeito mais bacana que a gente conseguir fazer aqui, beleza? E essa aula é para você que é aluno, que é aluna da nossa rede municipal de ensino das turmas de oitavo ano. E esse professor que está aqui falando é o professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, nesse momento estou com uma camisa vermelha ou vinho, por cima um jaleco branco. Atrás aqui de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade. Valeu? Bom, o que é que a gente tem para aprender? Ainda tem a ver com algo que a gente vem estudando já há algumas aulas, hein? Beleza? Porque a gente já vem estudando basicamente esse mesmo tema ao longo dessas aulas, porque de fato é um tema um pouquinho maior e aí a gente precisa, precisou de mais aulas para falar desse tema, tá bom? E que tema é esse? O que é que a gente está estudando aí ao longo dessas aulas? O que é que a gente está vendo? A gente está vendo o cálculo de área, exatamente, né? E a gente já aprendeu, a gente já viu, já teve oportunidade de ver como se calcula a área de algumas figuras geométricas planas, de alguns polígonos, certo? E esses polígonos são quadriláteros, não é isso? Tá, e quais quadriláteros a gente já aprendeu a calcular a área? É sobre isso aqui, né? Sobre o que a gente já viu. A gente já viu, né? A área de todos, vamos pensar assim, dos principais quadriláteros que a gente consegue estudar na geometria, tá bom? A área de retângulos, a gente já viu. A área de paralelogramos, a gente já viu. E aqui cabe lembrar que a forma de calcular a área de um retângulo é a mesma forma de calcular a área de um paralelogramo, até porque o retângulo, ele é um quadrilátero paralelogramo, certo? A gente viu também o cálculo de área dos losangos, tá bom? Aquele quadriláterozinho que tem quatro lados com a mesma medida. A gente pensa logo no quadrado, beleza? O quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. E também a área de trapézios. A gente viu a área, o cálculo de área desses quadriláteros aí. Beleza? Bom, então, fazendo aqui um resumão de tudo que a gente já viu sobre esse cálculo de área de todos esses quadriláteros, né? Eu tenho ali algumas fórmulas, eu não gosto muito dessa palavrinha, mas tudo bem. Eu prefiro usar expressões, tá bom? Que calcula a área de cada paralelogramo, de cada quadrilátero daquele, tá bom? Então, por exemplo, nos paralelogramos, a área do paralelogramo, que eu estou chamando de AP, é igual a você pegar a medida da base, que eu estou chamando ali de B, e multiplicar pela medida da altura, que eu estou chamando de H. Multiplicou base ou comprimento por altura ou largura, está calculando a área de paralelogramos. E aí eu puxei ali, ó, uma linhazinha e conectei ali com quadrados e retângulos. Por quê? Porque quadrado e retângulo são paralelogramos. Então, a forma de calcular a área de quadrado e de retângulo é da mesma forma, é fazendo base vezes altura, comprimento vezes altura ou comprimento vezes largura. Tá bom? Beleza? Lembrou? Ok. Losangos. Como é que calcula a área de losangos? Eu chamei ali de AL, olha aqui. Você vai pegar as diagonais do losango, vai fazer uma multiplicação. Depois desse resultado da multiplicação, você divide por 2, né? O que é aquele D maiúsculo e aquele D minúsculo? D maiúsculo para simbolizar a diagonal maior do losango, a medida da maior diagonal do losango. O D minúsculo para simbolizar a diagonal menor, a menor diagonal do losango. Então, pega essas medidas, multiplica, divide por 2 a área do losango. E a gente viu também a área do trapézio. Eu chamei aqui de AT, área do trapézio. Beleza? Como é que calcula ela? Você pega a base maior do trapézio, soma com a base menor, o resultado dessa soma multiplica pela altura do trapézio e depois divide por 2. O que é aquele B maiúsculo, o B minúsculo e o H naquela expressão dos trapézios ali? B maiúsculo é a medida da base maior do trapézio, a base que tem a maior medida no trapézio. B minúsculo é a base que tem a menor medida no trapézio e H é a altura do trapézio. Tá bom? Então, foi o que a gente viu aqui em uma série de aulas antes dessa. Então, resumindo aí, basicamente, o que a gente já acabou de ver. O que a gente já viu, na verdade. Tá bom? Foram essas coisas aí. Então, até aqui, deu para relembrar, deu para trazer de volta à memória essas coisas que a gente já estudou. Até aqui, entendeu o quanto. Vamos fazer essa avaliaçãozinha até esse momento da aula. número 1 em vermelho para pouco, número 2 em laranja para metade, número 3 em amarelo para a maioria, ou número 4 em verde para bastante. O quanto você conseguiu lembrar, o quanto você conseguiu entender da aula até aqui. 30 segundos para você pensar. Prontinho, fez aí a sua avaliação. Beleza? Vamos juntos, então? Avançar? Vem comigo. Olha só. Todas as vezes, nessa série de aulas que a gente veio estudando cálculo de área, a gente foi fazendo isso tentando investigar por que que se calculava a área daquela figura geométrica daquela forma. Então, aqui, a gente vai usar a mesma ideia. Porque tem uma figura geométrica, tem um polígono, e a gente ainda não viu como calcular a área dele com detalhes. Tá bom? E aí a gente vai ver nessa aula aqui. Então, vamos lá. Olha só. Agora eu vou precisar de alguns instrumentos aí, tá? Que você certamente tem. Uma folha de papel em branco. Uma régua, tá bom? Caso você não tenha uma régua, ou você não consiga achar, você pode usar algo que substitua a função da régua. Quem sabe uma caneta? Quem sabe a capa de um livro, tá bom? O lápis. E com esses materiais, você vai desenhar um retângulo. Tá bom? Então, faz aí esse retângulozinho nessa folha de papel. E aí a gente já começou a fazer a nossa investigação. Certo? Bom, para que que a gente está fazendo esse retângulo? Logo mais, isso vai fazer muito sentido. Muito sentido. Tá bom? Bom, depois que fez o retângulo, tem um outro passo. Com a régua, ou com aquilo que você usou para servir de régua, você vai escolher uma diagonal do retângulo e vai traçar essa diagonal. Você vai desenhar essa diagonal. Eu tenho aqui o retângulo. A diagonal é aquele segmento que passa ou assim, ou assim, por dentro do retângulo. Tá? Bom, beleza? Como é que fica isso, né? Essa figura que eu pedi que você construísse. Como é que fica essa construção? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá bom? O retângulo, claro que o meu aqui está bonitinho, pintado. O meu está ali na colilais. E depois com a diagonal, certo? Se você escolheu essa diagonal, vai passar uma linha aqui, ó. Ou, se você escolheu essa, vai passar uma linha aqui. Certo? Então, vai ficar assim, né? Eu escolhi essa diagonal aqui e fiz ela de vermelho. Olha só. Pronto. Então, tá aí. Essa figura que nós construímos, essa construção. E o que é que a gente vai fazer com ela? Olha bem para essa construção aí. Fotografa isso na sua memória. Ok? E agora eu te pergunto. O que é que aconteceu com o retângulo? O retângulo passou uma diagonal ali dentro. O que é que aconteceu com esse retângulo? Eu vou te dar 30 segundos para você pensar. Prontinho. O que é que aconteceu com o retângulo? É uma coisa muito óbvia, né? É uma coisa muito tranquila de se enxergar. Aconteceu isso daqui. Olha só. O retângulo ficou dividido em dois triângulos. Eu coloquei ali T1 para chamar esse triângulo aqui de triângulo 1. E coloquei aqui um T2 para chamar esse triângulo aqui de triângulo 2. Certo? Beleza? Então, com um retângulo, passando uma diagonal ali por dentro, a gente consegue ver dois triângulos. Tá bom? Mas para que isso, professor? Bom, daqui a pouco, como eu disse, isso vai fazer sentido. Só que eu preciso relembrar algo muito importante, até porque a gente usou o retângulo aqui, não foi? E aí, tem essa afirmação aqui que está incompleta. O produto da medida do comprimento pela medida da altura determina. Mas determina o quê? O que é que completa essa frase? O produto, ou seja, o resultado da multiplicação da medida do comprimento pela medida da altura, determina. O que é que determina? 3, 2, 1, determina a área de um retângulo. Pegou a medida do comprimento, multiplicou pela medida da altura, isso aqui é a forma de calcular a área de um retângulo. A gente vai precisar dessa informação, porque com essa informação, a gente vai agora aprofundar essa nossa investigação que a gente começou a fazer, e vai encontrar uma maneira e entender essa maneira, que é a maneira de calcular a área de triângulos. A gente não viu ali um retângulo que foi dividido em dois triângulos? Ó! Então, a gente vai usar esse pensamento para encontrar a maneira de calcular a área de triângulos e entender essa maneira. Ok? Então, vamos lá. Bom, trago aqui uma situação, né? Que é uma situação parecida com o que a gente já construiu. Um retângulo foi dividido em dois triângulos e como é que ele foi dividido? Através de uma de suas diagonais. Está ali a figura, o retângulo foi dividido, foi recortado e foi separado. Certo? E ali está dizendo assim, ó, a área encontrada para os dois triângulos foi a metade do produto entre a medida do comprimento e a medida da altura. Isso é a forma de encontrar a área de triângulos. Mas por que que é dessa forma? A gente vai chegar lá. E tem uma pergunta. Por qual razão a área dos triângulos fica determinada dessa maneira? Veja que naquela figura tem umas medidas. Com essas medidas a gente vai calcular a área do retângulo, a gente junta os triângulos, volta a ser o retângulo, calcula a área desse retângulo, separa de novo os triângulos, calcula a área dos triângulos e entende por que que fica calculada dessa forma. Tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Raspunhando caneta, lápis, borracha, caderno. Por quê? Para estudar matemática a gente precisa desses materiais. Falou? Então na próxima tela, olha só. Bom. A gente já leu essa situação e a gente sabe que a gente tem um retângulo e esse retângulo foi dividido em dois triângulos, como está ali na figura. Certo? E aí a gente vai calcular a área dos triângulos que tem aí, são dois, e para calcular a área desses dois triângulos a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar a metade do produto entre a medida do comprimento e a medida da altura. Beleza? é isso que a gente vai fazer. Tá? Mas a gente vai calcular primeiro a área do retângulo. Imagina aqueles dois triângulos se juntando e voltando a ser o retângulo. Tá bom? E aí a área do retângulo que a gente lembrou há pouco tempo, comprimento do retângulo vezes a altura do retângulo. e eu vou escrever ali onde tem aqueles AR. AR vai significar a área do retângulo. O comprimento do retângulo ali é 6 centímetros. e a altura do retângulo. Já vá dando uma olhadinha, tá bom? 6 centímetros ali significa comprimento. Então eu vou colocar 6 centímetros vezes a altura do retângulo. A altura do retângulo é essa medidazinha aqui, né? Na vertical, tá? A medidazinha em pé que é 5 centímetros, é a altura. Então a área do retângulo, comprimento vezes a altura, 6 centímetros vezes 5 centímetros. Pra fazer esse calculozinho, uma multiplicaçãozinha rápida, direta, de 6 vezes 5. E depois o centímetro vezes o centímetro, tá bom? Número vezes número. Unidade de medida vezes unidade de medida. Beleza. Já encontra pra mim aí 6 vezes 5. Fazendo aí o seu calculozinho na tabuada. 30, né? 6 vezes 5, 30. E o centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então a área do retângulo todo é 30 centímetros quadrados. Agora a gente vai calcular a área dos triângulos. São dois triângulos semelhantes. Por que semelhantes? Tem as mesmas medidas. Ó, olha ali o comprimento 6, altura 5, nos dois. Então a gente basta calcular uma só. Como é que fica a área desse triângulo? Tá ali, ó, com a setinha. Metade do produto, da medida do comprimento, pela medida da altura. Produto é resultado da multiplicação. Então produto entre a medida do comprimento e a medida da altura é multiplicar o comprimento pela altura. só que você vai fazer isso olhando para um dos triângulos. Então o comprimento ali, ó, é 6. A altura é 5. E a gente já sabe quanto dá isso aí. Que a gente já fez esse cálculo e depois divide por 2. Por que por 2? Porque ele tá dizendo que é a metade. Metade é dividir por 2. Só que aí, ó, aquele 6 vezes 5 foi a área do quê? Foi a área do retângulo. Então eu tô pegando a área do retângulo e dividindo por 2. Eu tô achando metade da área do retângulo. Então, professor, o senhor quer me dizer que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo que é formado por esse triângulo? Um bom raciocínio, hein? Um bom pensamento a gente construiu aqui. E veja só. A área do triângulo é 15 cm² e a área do retângulo lá em cima é 30 cm². Então veja que a área do triângulo tá sendo metade da área do retângulo que é formado por esses dois triângulos. O triângulo que eu tô chamando ali de triângulo 1 e o triângulo 2. E esses triângulos são semelhantes. Por que semelhantes? Tem as mesmas medidas. Se a gente mexer neles ali, a gente consegue colocar um por cima do outro e ficar um por cima do outro bonitinho sem sobrar a medida de nenhum dos dois. Tá bom? E isso explica por que que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo que tem esse triângulo. Que é formado por esse triângulo. Porque são dois triângulos com a mesma área. Esses dois triângulos formam a área do retângulo. Então cada triângulo é metade da área do retângulo. Olha só que coisa bacana. Bom, então, mas assim, a gente pra estar calculando a área de triângulo a gente não vai ter que estar fazendo retângulo pra dividir em dois triângulos. Não. Isso é só pra gente construir o raciocínio e entender por que que se calcula a área de triângulo dessa forma. Mas, o que que a gente usa pra calcular a área de qualquer triângulo? Não importa qual tipo de triângulo seja. A gente usa isso aqui. A gente já sabe que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo pois um retângulo pode ser dividido em dois triângulos semelhantes. Então, o que que a gente faz? Na área do triângulo é essa última expressãozinha aqui. A área do triângulo é a base ou comprimento vezes a altura depois dessa multiplicação divide por dois porque a gente sabe que é metade. Então, com essa expressãozinha aqui base ou comprimento vezes altura ou largura dividido por dois a gente acha a área de qualquer triângulo. Beleza? Mas, vamos fazer um exercício. Vamos exercitar isso que a gente acabou de entender que a gente acabou de ver que a gente acabou de aprender. Tá bom? Que é pra gente praticar e ver como funciona na prática. Certo? E é claro que essa pergunta aqui é sobre cálculo de área de triângulos. Um minuto, você lê, você responde. Tá bom? Tchau. Prontinho. Prontinho. A pergunta é a seguinte. Qual é a área de um triângulo com medidas de base 7 centímetros e altura de 6 centímetros? Quanto é que deu aí? Vamos fazer o seguinte? Vamos conferir aqui? Considere um triângulo de base 7 centímetros e altura de 6 centímetros. Eu já sei que eu tenho que fazer o seguinte. Eu pego a base que é o comprimento 7 vezes a altura 6 centímetros. Então eu vou multiplicar 7 centímetros vezes 6 centímetros e depois eu tenho que fazer o que? Eu tenho que dividir por 2. Tá bom? Bom, para fazer a continha 7 vezes 6 número vezes número e depois unidade de medida vezes unidade de medida centímetro vezes centímetro. Tá bom? 7 vezes 6 42 centímetro vezes centímetro centímetros quadrados. Esses 42 centímetros quadrados vai ser dividido por 2. 42 dividido por 2 isso vai dar 21 centímetros quadrados é a área desse triângulo que tem base 7 centímetros e altura 6 centímetros. Beleza? Bom, então é isso aí. Vamos fazer aquela avaliação. Agora, a avaliação pensando na aula toda pensando nessa parte de calcular a área de triângulos. Tá? Como é que você faz isso? Você responde essa pergunta mas responde escrevendo no caderno para você mesmo ler depois. Qual parte do conteúdo dessa aula você gostaria que caísse em uma prova? Digamos que eu professor Iago Ramos fosse elaborar uma prova com o assunto dessa aula aqui e aí eu te perguntasse qual é a parte desse assunto que você gostaria que caísse nessa prova? Quando você vai responder essa pergunta você tem que lembrar de momentos da aula e a lembrança e a lembrança desses momentos vai mostrar para você onde foi mais fácil onde foi mais difícil onde teve mais dúvida onde teve menos dúvida onde prestou mais atenção ou menos atenção e né? Todo esse movimento aí faz com que você esteja avaliando você mesmo avaliando você mesma tá bom? Bom então é isso aí curtiu aqui a nossa aula? Eu espero que sim nós aqui desse lado curtimos bastante estar mais uma vez com você aí do outro lado tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui desde já até a próxima e o nosso recado para a gente não esquecer tá bom? esse é o nosso lema matemática não é problema matemática é solução é isso aí valeu até mais fui